Música Acordo de manhã para prozear no mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação e o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mapa, Tereza Cristina assinou na quarta-feira passada, dia 30, portaria alterando o prazo de validade da declaração de aptidão, a DAP essa declaração, ela, de dar direito, né, pro agricultor familiar ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar é através da DAP que você tem acesso a crédito e então passa para o prazo para dois anos essa medida estava entre as metas anunciadas para os primeiros 100 dias do governo federal de acordo com a ministra, a partir da publicação que aconteceu ontem, dia 31, no Diário Oficial da União as DAPs ativas permanecem assim por dois anos a contar da emissão até o decurso do prazo Sérgio Pastor, diretamente do Mapa em Brasília, tem mais informações isso vai evitar que cerca de dois milhões e meio de registros sejam afetados o que prejudicaria o acesso dos pequenos produtores ao crédito nós acabamos de assinar essa portaria, onde nós prorrogamos por dois anos as DAPs que era um problema no Brasil todo, milhões de pequenos produtores ficariam sem acesso ao crédito porque essas DAPs demorariam muito para que chegasse a eles então nós prorrogamos por dois anos, então todo mundo vai ter acesso e nós estamos em paralelo a isso, realizando o novo cadastramento Tereza Cristina explicou ainda que foi evitada a possibilidade de colapso no sistema a nova portaria altera a publicada em 24 de agosto do ano passado que havia fixado a validade da DAP até o próximo dia 27 de fevereiro e o prazo para a emissão em um ano o secretário de agricultura familiar do Mapa, Fernando Schwanck, disse que ainda neste ano a secretaria fará a migração do atual sistema de DAPs para o cadastro da agricultura familiar mais completo, utilizando outras bases de dados existentes o que diminuirá o risco de fraudes nas suas emissões Nesse período, é importante a gente dizer que nós vamos estar migrando as DAPs para um novo cadastro que é o cadastro da agricultura familiar esse cadastro deverá ser implementado esse ano ele terá também o cruzamento com outras bases de dados do governo e ele vai tornar a emissão das DAPs mais seguras do que é hoje A DAP funciona como uma carteira de identidade do agricultor familiar e dá acesso às linhas de crédito rural do Pronaf aos programas de compras institucionais como aquisição de alimentos e o de alimentação escolar além da assistência técnica e extensão rural o programa garantia safra e o seguro da agricultura familiar além de outras 15 políticas públicas De Brasília, Sérgio Pastor E para continuar recebendo as informações do agronegócio inscreva-se em nosso canal também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você Muito obrigado 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 Obrigado